Cinco jogos movimentaram a nona rodada do campeonato amazonense de futebol. Não faltaram gols e também confusão. O repórter Amaral Augusto tem os detalhes da colina. É isso mesmo, Marcela. A maior parte dos jogos foi realizada aqui no estádio da colina, zona oeste da capital. Aliás, o Ismael Benigno tem se tornado um dos principais palcos para o campeonato amazonense de futebol neste Barezão 2015. Destaque para a rodada de sábado, jogo entre Fast e Rio Negro. Se deu bem o Fast em uma goleada, que já marca o campeonato como a maior. 8 a 1 para o Fast, 4 gols do Charles, que já desponta como uma das promessas na artilharia deste campeonato. Ainda no sábado, teve jogo em Borba Nacional Borbense contra o Operário. Se deu bem o Nacional Borbense, ganhando de 3 a 2. Mesmo placar compartilhado por São Raimundo e Manaus, São Raimundo ganhou por 3 a 2 do Manaus. A sequência de jogos segue no domingo. Quem abriu a rodada, aí foi o Penarol contra o Iranduba. Jogo em Itacoatiara, o dono da casa não se deu bem. 2 a 1, Iranduba. Para finalizar a rodada, jogo mais esperado aqui no Ismael Benigni, no Estádio da Colina. Nacional e Princesa do Solimões, bom para o Nacional, que ganhou de 1 a 0. Ruim para a torcida, que viu mais um espetáculo lamentável acontecer aqui no Estádio da Colina. Infelizmente, jogador do Princesa do Solimões, expulso depois de atingir com um soco. O jogador Tiago Mirim, do Nacional, Nando, acaba saindo de campo revoltado e desconta tudo isso na torcida do Nacional. Acabou jogando uma garrafa de água em um dos torcedores, um torcedor de 68 anos. O seu Japinha acabou sendo atingido com essa garrafa no olho, ficou ferido e aí o caso foi parar na polícia. O Nando acabou assinando um termo circunstanciado de ocorrência no 19º Distrito Integrado de Polícia e agora vai responder pelo crime que cometeu. Lamentável essa cena, que acabou marcando negativamente essa rodada cheia de gols do Campeonato Amazonense 2015. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. Ano passado, aqui no Amazonas, 123 professores foram afastados do trabalho por causa de problemas com a voz. Por isso, uma campanha da Rede Municipal de Saúde quer orientar esses profissionais a usar melhor o principal instrumento de trabalho deles. Prender a atenção na sala de aula não é tarefa fácil. Com menos movimento, onde não tem a presença humana... Falar alto é uma das formas. Com salas cheias, o professor precisa se esforçar para garantir que todos entendam. Se o professor falar baixo, a gente não consegue entender. Então, às vezes, é preciso gritar para a gente poder entender. Nós, professores, temos oito horas diárias de trabalho. Então, nós temos aproximadamente entre 30 a 40 alunos por sala de aula. Nosso rendimento decai, porque tem dias que se nós não temos o HTP, não temos um horário para o descanso, tem do nosso, da nossa voz, tem períodos que a gente fica sem voz na sala de aula. Quem trabalha em ambientes barulhentos e precisa com frequência gritar para se comunicar, corre o risco de lesionar as cordas vocais que estão sujeitas a infecções, tumores e traumatismos. Mas tudo começa com alguns sintomas. O rouquidão, falha na voz, cansaço ao falar, né? E aí a pessoa vai perdendo, não vai conseguindo manter a voz de forma adequada, o que ela conseguiria fazer no dia a dia. No ano passado, 123 professores precisaram se ausentar do trabalho por causa de problemas com a voz, um número que preocupa. Por esse motivo, a CENSA, por meio do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, promove a campanha Saúde Vocal para Profissionais da Educação. Orientar os professores a respeito da sua saúde, do que pode ser feito em relação à prevenção de doenças relacionadas ao trabalho. A rede estadual de ensino vai ser a primeira beneficiada, com o atendimento inicial de 240 professores. Os professores de primeiro ao quinto ano, que fazem o uso a mais da voz, aqueles que já apresentam, que sentem alguma diferença de alteração na voz, no decorrer do ano, nós iremos também estar oportunizando para outros profissionais. A campanha vai do dia 13 ao dia 17 deste mês. A subida dos rios tem contribuído para que jacarés sejam vistos com frequência em algumas áreas aqui da capital. Dez já foram resgatados este ano pelo IPAAM. A faixa de areia no Igarapé serve de abrigo para alguns jacarés. Os jacarés podem ser vistos mesmo no meio da cidade. É que, perto de avenidas movimentadas como essa aqui, tem sempre uma área verde, alagada, área de Igarapé, onde eles costumam aparecer. A cheia dos rios contribui para que eles apareçam com mais frequência nessa época do ano. Como o nível dos rios aumenta, dos Igarapés aumenta nas cidades praticamente, uma flotação rápida, eles podem ser pegos de surpresa com essa baixada das águas e ficar na terra, e aí se deslocar para algum imóvel, alguma residência. Ano passado, 80 foram resgatados. Só este ano já foram 10. As espécies mais comuns na região são coroa e tinga, mas o jacaré-assu também é visto em regiões alagadiças. Segundo este pesquisador do IPA, são espécies que, se ameaçadas, podem reagir. Normalmente isso acontece quando o jacaré é uma fêmea, ela está defendendo ou o aninho, ou defendendo seus filhotes, aí ela acha que a pessoa que está nadando é um potencial predador nos filhotes dela. Aí ela mata a pessoa. Na comunidade do mutirãozinho em Iranduba, os moradores ainda estão assustados. Depois da morte do menino de 12 anos, que foi atacado por um jacaré, o cuidado dobrou por aqui. O jacaré, querendo ou não, ainda está por aqui, né? Porque na madrugada seguinte ele apareceu com os filhotes, né? Com certeza deve ser o casal, que ele deve estar choco, e os filhos todinho brabo, né? Dona Rosa conta que no dia do ataque foi um sufoco. Eu escutei só, socorro! Desespero, desespero. Aí eu saí daqui, quando veio a mãe dele, ia pra lá. Aí ele dizia, mamãe, volte que é o jacaré. E ela ficou ali, o jacaré veio pro rumo daqui, pra onde ela veio. Mamãe, subiu, disse que ele não larga aquela presa pra pegar outra. Sorte dela. A convivência com os jacarés é comum na região. Onde a população deles é grande, o recomendado é ter cuidado. As crianças de Iranduba, por exemplo, agora evitam tomar banho no lago. Toma banho ainda aí no lago? Não. O quê? Porque eu tenho medo de ele me pegar também. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri